Esses meis aqui, ele já é uma sensação no Instagram, que é o mel de cenoura. Eu ralei ele porque eu acho que rende muito mais mel. Esse daqui já é um super famosinho no Instagram. Tem o de quiabo, que é só picar o quiabo e colocar açúcar. Não cometa o mesmo erro que eu. Eu coloquei muito mais açúcar do que precisava e ele fica aqui no fundo, porque ele fica saturado, então não precisa colocar muito. E tem esse daqui, que é o de banana. O de banana rende muito, porque já é uma fruta que tem bastante líquido, né? Então olha só a quantidade. Também saturou um pouquinho ali na parte de baixo. Eu fiz com a casca, porque é orgânica. Se não for orgânica, eu acho que se lavar muito bem, se esfregar uma esponjinha dá pra fazer, porque tem muito óleo essencial na casca. Esses três aqui, então, já é bem conhecido no Instagram. O que tá entrando agora, lá também, é o de beterraba. O de beterraba tem que tomar cuidado, porque mancha um pouquinho o cabelo, principalmente se for claro. Mas ele tem, assim, propriedades maravilhosas. Também, olha, saturou muito na parte de baixo, então acaba sendo um desperdício. Então não precisa colocar muito açúcar. Todos os vidros aqui, todos, você pode notar que são vidros, né? É muito melhor, até mesmo pra não poder deixar cheiro. E também porque é bom pra poder formar o mel. Ele vai escorrendo, assim, ele vai formando. Esse daqui até, tipo, de pimenta-bico-doce. Então, tirei a etiqueta, mas ele tava esterilizado. Agora, eu peguei e fiz também pro rosto. Esses daqui são pro cabelo. Dá pra passar na pele? Talvez o de banana e o de cenoura, sim. Esses daqui eu ainda não testei. Esse daqui deixa a pele, assim, bem viçosa, tudo. O de banana, então, dá um brilho incrível. Então eu inventei também fazer os de fruta, né? Mel de fruta. Esse daqui é o de pera. Você vê que ele não derreteu muito bem o açúcar. Olha só, ele tá meio grossinho. Não sei se eu adiciono água, eu acho que não. Mas eu vou tentar dar uma coada nele pra ver se ele fica um pouco mais fino. O de maçã, olha só, forma muito mel. Do mesmo jeito, piquei a maçã com casca bem lavadinha. Essa daqui é orgânica, mas se não for, você lava muito bem. Coloca o açúcar, ela rende muito mel. Esse daqui, ele tem uma propriedade pra caramba boa, porque ele tem o ácido málico, né? Da própria, o mandélico, né? Da própria maçã. Então ele também vai adicionando aí nesse mel. E também o açúcar, ele tem o ácido glicólico. Então ele faz uma leve esfoliação aí no rosto. Eu passei ele com algodão no rosto, eu senti, assim, minha pele super macia e fica super lisinha. Fica muito parecido quando eu passo realmente o ácido glicólico. Glicólico, de forma mais leve, mas mesmo assim parece. Eu inventei esse daqui também, olha, que é o de pepino. O de pepino deixa a pele super clarinha e suave. Do mesmo jeito, cortei em rodelas e coloquei o açúcar. Olha só como forma bastante mel, porque o pepino tem bastante água, né? Também, ó, é vidro. Vem? Esse daqui é o de kiwi. Eu piquei o kiwi e coloquei o açúcar. Olha só, rende bastante também e fica verdinho. Esse daqui o cheiro é maravilhoso. Esse daqui vai ser muito bom pra poder fazer receitas com máscaras. Todos esses daqui, na verdade, você pode adicionar nas máscaras que contém mel, né? O açúcar, ele é super humectante aí pra pele. E ele também, ele ajuda na hidratação. E você colocando esse daqui nas máscaras, ele vai adicionar aí ainda mais propriedades benéficas pra nossa pele. E pro nosso cabelo também, né? Que esse daqui também, ele serve pra dar brilho, pra deixar ele mais emoliente, mais lisinho. E o de quiabo, muitas meninas estão colocando aí, porque deixa o cabelo, assim, realmente desmaiado. Banana, deixa super macio também e um brilho incrível. E o de beterraba, muitas meninas têm falado bem pra caramba deles também, porque diz que deixa, assim, tipo, além de bem brilhoso, fecha a cutícula. Então eu vou, nos próximos vídeos aí, mostrando as propriedades de cada um, conforme eu for usando, mas eu vou deixar aqui na descrição os benefícios de cada um deles. Olha só o mel de pera, bem amarelinho, olha, e super consistente também. Olha só, esse daqui é o de quiabo, fica uma baba mesmo, olha só a consistência. Muito parecido, assim, com a babosa. Eu tentei congelar, e olha só como que fica. Ele fica cremoso, tá vendo? Ele não forma o gelinho. Esse daqui é o de pepino, e esse daqui é o de maçã. Olha só, o de maçã, como eu tenho mais açúcar, aí que ele não forma mesmo, ele fica praticamente uma pasta. Então eu vou colocar em potinhos. Esse daqui é o mel de banana, que rendeu bastante. Eu vou lavar aqui a colher e vou mostrar pra vocês a consistência que tá o de kiwi. Olha só, fica praticamente um mel mesmo, fica super grossinho. E depois de congelar, ele vai ficar na consistência igual esse daqui. No potinho vai ficar muito mais fácil de retirar. É só pegar um pouquinho assim e colocar nas máscaras ou na receita que você quiser fazer. E aí E aí E aí E aí Obrigado.